Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Sejam bem-vindos ao Aperte F5, a sua revista semanal do entretenimento para ajudar vocês a melhorar o seu ser, despertar a possibilidade de se conectar ao seu ser e o mais importante, descobrir quem você é, quem te ajudou a chegar até aqui e quem você precisa ajudar. Ou seja, o puro autoconhecimento diante da sua oportunidade de você conhecer através dos filmes, séries e animes uma oportunidade de você dar a chance de você se conectar ao melhor que você é, os seus dons, a forma como você nasceu, a forma como você cresceu, a forma como você trabalha, a forma como você diáloga com sua família, ou seja, o autoconhecimento puro, ele reflete muitas coisas. E para a gente começar, eu deixei hoje um post com essas frases aqui, para vocês, eu vou até ampliar aqui, para vocês, como que é a palavra que pode, que você precisa trabalhar hoje? São suas memórias afetivas? São a sobrevivência? A resignação? A transformação? Preciso melhorar o meu caos? O que eu estou vivendo? O legado que eu trouxe? Eu estou aprendendo ali a trabalhar com esse legado? Estou arriscando para conseguir as coisas? Estou acreditando no que eu posso melhorar? Ah, eu estou acompanhando a minha valorização do meu ser? Eu estou de olho nos paradoxos que eu estou prometendo a mim mesmo? Estou me desafiando a entender quem é o meu ser? Eu estou trabalhando a minha saudade? Eu estou trabalhando a minha esperança? Eu estou me valorizando? Eu estou parando de reclamar? Eu estou agradecendo mais? Ou seja, o autoconhecimento, se você juntar, é uma nuvem de palavras, Mas nada mais é do que quem é você, quem ajudou você a chegar até aqui e quem você vai ajudar? Se você trabalha essas três premissas, o autoconhecimento vem mais puro do que possível. Para a gente começar, eu vou fazer uma correlação entre essas palavras e vou fazer um desafio para vocês. Essas palavras foram tiradas de todos os filmes e séries que eu estou indicando aqui agora. A quarta e a quinta dica vai mexer muito com vocês, principalmente a última, tá? Aguarde até a última porque ela está sensacional. E tem uma surpresa na quarta dica que vocês vão amar. Primeiro é Aventuras de Pi, né? Qual que é a história da aventura de Pi? Um jovem Pi sobrevive a um desastre no mar e precisa se descobrir diante de um terrível tigre de mengala. Para quem não sabe quem é esse tigre de mengala, é o chamado Richard Parker, né? E aí o que acontece? Esse tigre de mengala nada mais é de uma oportunidade de você se conectar. Essa semana nós estamos participando de um bate-papo com o Marcelo Freitas sobre medo, né? E sobre o livro dele Momento Zero, né? No YouTube. O que acontece? Ele citou muito a questão do tigre. Então eu falei assim, então eu vou trazer o filme Aventuras de Pi para que eles possam contextualizar com o que ele está falando na história contada da vida dele, como também como é co-autor do Momento Zero, através da primeira pergunta que eu fiz para eles. Quem tem mais medo aqui, gente? É o tigre ou o menino, o jovem Pi? Assistem a Aventuras do Pi que eles vão te mostrar muito aconselhamento para o seu ser. Uma oportunidade muito grande de você se conectar ao seu melhor. Ou seja, ele trabalha o autoconhecimento, ele trabalha o caos e ele trabalha a resignação. Olha as palavrinhas que estão lá. Você vê que está lá escrito, ó, autoconhecimento, caos e resignação. E tem muito a envolver a questão do duelo entre o medo, a sua razão, e se realmente aquele medo existe ou não. Muitas vezes a gente cria esse medo e esse medo talvez nem exista. Então tem que ser como o Marcelo falou, a gente tem que ser coleguinha do medo, ou seja, não podemos distrair, não podemos nada. A gente tem que entender a premissa do medo para a gente construir a oportunidade de se conectar ao seu ser. Agora vamos descobrir quem está por trás da Aventuras do Pi, que é importante para vocês entenderem a história. Vamos lá? O primeiro deles é o Ang Lee. Ang Lee, ele é um cara que sinceramente já ganhou três Oscars. Ele já ganhou o Oscar com Aventuras do Pi, ganhou um Oscar com essa menina que está, com esse filme que está do lado dele, que é o Tigre e o Dragão, e fez um filmaço, que é o Incrível Hulk. Muita gente não gostou desse Incrível Hulk por causa do ator, né? O Edward Norton, ele fez o maior hallway para não participar nem da versão nova do Hulk, né? Até que o Mark Ruffalo substituiu ele. Porque simplesmente ele acha que aquele papel dele tinha que ser ele mesmo, que tem que falar, então ele brigou muito, né? Não é à toa que o Incrível Hulk, ele pertence à Universal. Ele pertence à Marvel Comic, né? Mas eles têm uma parceria. Mas quando a Marvel estava ruim de pernas, né? Stan Lee teve que vender tanto o Incrível Hulk para a Universal, como também teve que vender o Homem-Aranha para a Sony. Então, agora, para recuperar esses personagens, é desafiador. Mas falar de Ang Lee, é só você lembrar do Tigre e o Dragão. Tigre e o Dragão, que é qualquer história. Um guerreiro entrega uma espada à amante, e ela tem que procurar salvar e proteger a espada. Ou, entretanto, que a espada some. Aí começa aquela aventura e a perseguição para encontrá-la. E para encontrá-la, você vai ter que entrar muito na questão do medo e do autoconhecimento. Tigre e o Dragão é excelente. Uma coisa que eu vou comentar com vocês, que eu vou até ampliar para vocês verem. Do lado da Michelle Yu, Michelle Yu é essa menina que está do lado da direita da foto aí. Tem uma navezinha, tá? Essa navezinha aí é a Star Trek Discovery. É a série da Netflix, onde ela... Trabalha como a comandante Jojo. Ela trabalha muito bem essa atriz, tá? Do outro lado, nós temos o incrível Hulk. É um filme que foi muito criticado pela crítica. Foi muito judiado. Eu acho que não merecia... O talento de Edward Norton não deveria ser tão desperdiçado. E uma pena, porque qual que é a história? A história do Hulk, né? Diante do seu maior monstro. E, na verdade, quem que é o maior monstro? É o Bruce Banner, que é o cientista? Ou é o próprio Hulk? É o cenário que o incrível Hulk propõe isso. E Ang Lee, que é um diretor chinês, ele é maravilhoso em questionar a questão do ser. Então, fica duas dicas interessantes para vocês também conhecerem. Que é o Tigre e o Dragão e o incrível Hulk. E ele vem agora com um filme que vai ser sensacional, tá? É um campeonato que o Ang Lee participou em Manila. Então, vai contar a história dele quando campeão, do boxeador. Chama Trilla e Manila. Em breve ele vai estar nos cinemas, tá bom? Próximo. Aí nós temos que bater palma para o ator Pi, que é o Suraj Sharma. O que é o Suraj Sharma? Ele já trabalhou em Arremesso do Ouro, que ele está na Disney Plus. Para quem nunca viu esse filme, vale a pena. Porque ele trabalha muito a questão do autoconhecimento da seguinte forma. Um agente esportivo vai na Índia, descobre alguns esportistas de cricket. Não sei se vocês conhecem cricket. É aquela bolinha com bastão, então tem que passar entre os aros, né? E eles percebem que ele é excelente em estratégia. Então, o que acontece? Ele tenta colocar esses jogadores na liga principal de beisebol. Então, trabalha muito a questão do autoconhecimento e arriscar a vida. E tem um filme que eu estou esperando há muito tempo dele, que chama O Ilegal, tá? Isso vai mexer muito a questão até da parte dos refugiados. Ou seja, ele sai da Índia, ele é obrigado a abandonar os seus estudos para ajudar a família, porque ele tem que sustentar a família sem documentos nos Estados Unidos. Como é que fica esse drama? Eu estou esperando. Ele está na Amazônia, nos Estados Unidos, tá? Estou esperando chegar aqui no Brasil. É excelente. E ele vem em breve com uma comédia romântica, aquela atriz que fez, o Tom Inger agora, ela chama Palavicharda, ou seja, é uma historinha de romance que vale... É interessante pelo contexto da história que vai vir e vem pela Netflix essa história, tá? E vale muito a pena porque essa menina trabalha muito bem em Tom Inger. Já viram assistir a animação do Tom Inger? É divertido. Próximo. Agora, nós vamos apertar o F5 para esse filme aqui, que ele é belíssimo. Chama-se O Mentiroso. Ele acabou de chegar na Netflix essa semana. Fletcher é um advogado que não pode mentir por 24 horas, devido ao desejo do aniversário do filho Max, após excepcionar com suas histórias. Jim Carrey, ele é sensacional, mas há pouco tempo ele passou por uma depressão muito grande, tá? Pela perda de alguns parentes dele, então a forma foi muito triste. Ele parou por um bom tempo de fazer cinema e está retornando agora com calma. Então, esse filme, O Mentiroso, mostra como ele é versátil em contar histórias. E é interessante como ele interliga a questão de ele tentar não mentir para o garoto e ele é obrigado a falar a verdade a todo tempo. Então, a gente convoca o seguinte, será que você realmente está falando a verdade para você mesmo? Ou você está escondendo de você alguma coisa que você não quer contar? Para si. Às vezes a gente reclama tanto da vida, olha só, a palavra reclamar está lá na nuvem de palavras. A gente reclama tanto da vida que a gente esquece de agradecer. E o mentiroso vai ensinar isso a questão da gratidão de uma forma diferente, ou seja, vai trabalhar o paradoxo da mentira. O paradoxo entre a verdade e a mentira. E Jim Carrey não tem outro para fazer igual a ele. Ele é excelente. Autoconhecimento e paradoxo. Vamos conhecer quem está por trás do mentiroso? O primeiro é o diretor Tom Saduak. Tom Saduak foi o diretor do Professor Loprado e foi o diretor do Mistério da Liberla. O Professor Loprado, todo mundo deve ter conhecido e deve ter assistido. A história que é o Professor Clamp, que ele quer perder peso, né? É até uma sátima que o Ed Murphy fez para homenagear o Jerry Lewis, que é o primeiro Professor Loprado. Então ele cria essa sátira que ele quer emagrecer e surge o Buddy Love. Então é aquela comédia de você não está satisfeito com o seu corpo, você não está satisfeito com o seu trabalho, você não está satisfeito com o que você está fazendo agora. A live que você está assistindo comigo aqui não está legal. Então tipo assim, sempre tem aquele lado reclamão, só que a gente não agradece. E o Professor Loprado trabalha isso, ou seja, nem sempre a beleza é o melhor das coisas. E o Marcelo falou uma coisa interessante num bate-papo dele semana passada, aqui está no YouTube dessa semana, ele fala a questão que as pessoas não têm coragem de ficar diante do espelho por alguns minutos. Sempre ela dá aquela fugidinha, ela não quer parar para olhar as imperfeições, aqui tem uma ruga, aqui tem uma espinha, minha barba está grande, meu cabelo está grande, ou seja, ele não para para se olhar. E do outro lado tem um filme belíssimo, chamado O Mistério da Libélula. Qual que é a história do Mistério da Libélula? Joe é um médico em luto que está sendo contatado para sua esposa através de experiências após morte. Então, ou seja, é um filme de autoconhecimento puro para você entender que realmente você tem que dar valor a cada minuto, cada segundo, cada microsegundo da sua vida, porque depois senão, ó, desaparece e você não consegue se conectar. É bacana esse filme, porque vai mostrar muito essa questão de você se procurar quem você é. Ele também está vindo, o Tom Shadok, que é o diretor, ele vem com uma comédia que chama The Line Up. Eu peguei essa imagem aqui, mas não consegui ainda achar muitas informações dele não. Mas a história é essa, ó. Um ator deprimido se vê fazendo aliança com a polícia por dinheiro, até que um dia é confundido por outra pessoa. Tom Shadok, ele é mestre em fazer essas coisas, né? Ele fez, é, é, esse Professor Loprado, não, ele adora as comédias, ele fez o Ace Ventura, então o cara é divertido, o cara é muito bom. Então, anota esse nome, esse diretor vale a pena, tá? Próximo. Agora nós temos que parar para falar dele, né? Jim Perry, né? Após uma depressão grande que ele sofreu, né, ele fez alguns filmes interessantes para trás, antes da depressão dele, né? Primeiro, foi Todo Poderoso, onde ele recebe a missão, né, de ser um deus por um certo tempo, né? Porque ele é um reclamão, olha de novo a palavra, ele é um reclamão e não consegue entender o que Deus quer passar para ele. Então, ele vai se tornar-se um deus e ele vai descobrir quanta responsabilidade é de você gerenciar uma empresa, de você gerenciar a vida das pessoas, de você gerenciar uma equipe e vai muito a questão da liderança. Geralmente tem o gestor em cima do líder, que quer passar alguma coisa para os colaboradores e eles não conseguem perceber. Nós estamos com o nosso amigo Joaquim, que fez uma live maravilhosa em Olhares na segunda-feira e semana que vem ela vai estar no YouTube e eu convido vocês a acompanhar também. Ele fala muito a questão da coligação entre gestores e líderes, que eles não se entendem. E Todo Poderoso, para quem quer ser líder, vale muito a pena. Porque o que acontece? É muito fácil falar dos outros, né? Mas na hora que você tem essa responsabilidade no seu colo ou no seu ombro, a gente fala assim, ah, o papagaio está no seu ombro. Quer dizer o seguinte, será que você consegue realmente resolver o problema ou simplesmente você vai enrolar, vai enrolar e não vai fazer nada? Às vezes as pessoas se enrolam tanto que ela não consegue resolver um problema. E Todo Poderoso vai mostrar isso. Aí depois, ele fez um filme belíssimo. É um filme que chora, tá? A história é essa, ó. Chama-se Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Quando um relacionamento não dá certo, um casal é submetido a uma experiência para que ambos tenham memórias apagadas. Por que a gente precisa apagar nossas memórias, né? Será que os erros que a gente vive, será que a gente precisa apagar? Será que os erros a gente precisa entender que a gente está perdendo aprendizado? Será que aquela hora que eu bati o dedo no prego lá, em vez de eu acertar o prego certo, eu bati o meu dedo? Será que o que eu fiz? Eu xinguei? Eu agradeci? O que é? Às vezes a gente tem tanto erro na vida e a gente não passa para a pessoa. E o que acontece? A mesma pessoa vai fazer o mesmo erro. Eu sempre cito uma frase que eu aprendi no cinema. Um certo empresário foi visitar a NASA, ele bate nas costas de uma pessoa que estava fazendo uma faxina e pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu estou ajudando o homem e a lua. Ou seja, ele tem uma participação, uma colaboratividade em entender o seu ser. Então, quando fala a questão de apagar as memórias, simplesmente você deleta todos os momentos. Você imagina você perder as suas memórias, perder as suas emoções, perder a sua contextualização do seu ser, porque você não sabe compreender quem você é. E Brilha Eterno te convoca a isso. Será que é necessário apagar todas as memórias para você viver? Será que a gente não consegue conviver em família? Será que a gente não consegue conviver com o nosso filho? Será que a gente não consegue conviver com a nossa filha? Será que a gente não consegue manter um diálogo com a nossa esposa? Será que a gente não consegue ter um diálogo com os nossos amigos? Será que não chegar na hora do trabalho? Será que a gente não pode dar um bom dia? Ah, como é que vai? Tudo bem com você? Foi bem lá na sua casa ontem? Você passou bem? Você chegou bem em casa? Cadê essas perguntas para você ter esse aquecimento do coração? O que acontece? As pessoas apagam essas memórias e depois o que a gente vive? Vive nesse isolamento social que a gente está aqui agora. A gente mesmo tem a premissa de criar os nossos problemas. Olha de novo lá no quadro da questão dos problemas e reclamar. A gente reclama demais e não agradece. Esse que é o detalhe. E Jim Carrey faz isso nesse filme maravilhoso de Brilho Eterno. E ele vem agora com Sonic 2. Então o cara está renascendo. Depois de uma debissão grande ele está renascendo. Certo? Próximo. Agora é um filme maravilhoso chamado O Rei do Show. Ele estreou essa semana na Disney Plus. Quando o órfão fios e sem dinheiro, mas é perto de ideia, surge do nada para criar o maior espetáculo da Terra onde tudo pode acontecer. Gente, quem já foi num circo? Você se perde num circo, né? Ou você tem lá os botoqueiros do Globo da Morte, você tem os palhaços, você tem o picadeiro, você tem os trapezistas, nós temos os mágicos. É uma ciência, é uma coisa maravilhosa o circo. E esse filme é belíssimo, né? E mostra como é realmente a transformação, como é a vida desse menino que é órfão. Como ele consegue escrever sua história. Quantos desafios ele consegue vencer. Se ele distrair um pouco, ele perde tudo. Então ele é um cara, é um menino todo atento e sempre sonhou em ser o rei do show. Ou seja, é autoconhecimento, é esperança e acreditar. Esse filme fala muito sobre a questão de acreditar no seu ser. Acreditar na oportunidade de você se conectar e ser o melhor. Vamos ver quem está por trás dele. Primeiro eu já falei com ele nas edições anteriores, que é o Ruth Jackson. Que ele trabalhou em Gigantes de Aço e trabalhou em Logan, né? São dois filmaços que são para você parar e falar assim, nossa, que filme são esses? Gigantes de Aço está para vir a sequência, estou torcendo. Que é a história de um futuro próximo, um boxeador, um ex-boxeador, encontra uma oportunidade com uma luta de robôs. E ali nasce um contexto muito interessante sobre autoconhecimento que envolve o filho dele, que está muito tempo longe da vida dele. Ou seja, ele renasce através da possibilidade dos robôs. Vale muito a pena vocês assistirem Gigantes de Aço. Mas se prepare para chorar, porque o filme é belíssimo. As imagens, os efeitos especiais, o diálogo do pai com o filho é lindo. Charlie é maravilhoso como o personagem dele como pai. Outra coisa é o Logan. Logan é o último filme do Wolverine que ele mostra um lado maravilhoso da questão humana. Com certeza, quando eu vi Logan, falei, não é possível que eles estão contando essa história. É belíssimo Logan. É uma das histórias mais ricas que eu já vi dos X-Men. Ele é drama. Ele é aquele colo. A gente quer aquele colo, às vezes, da mãe, o colo, né? Então, ele te dá esse colo. Ele mostra a responsabilidade de um pai com uma filha. Sabendo que ela vai enfrentar todos os problemas, preconceitos. Tudo isso porque um mutante, na história, ele é muito perseguido pelo cientista, porque eles querem clonar eles, querem aproveitar dos seus dons. E hoje em dia, quantas pessoas nas empresas vêem uma pessoa se destacando, não quer colar nela e aproveitar dos dons dela, ou seja, depois nem bate nas costas e não agradece, é a mesma premissa, a mesma metáfora dos cientistas. Ou seja, ela vai lá, suga, que tem tudo que tem, depois deixa de lado. Já percebeu isso? Muitos talentos, até o próprio Joaquim comentou, muitos talentos estão sendo perdidos por causa disso, porque as pessoas sugam a energia delas como se fossem vampiros modernos, esses cientistas, que vamos colocar pessoas como cientistas, que é a metáfora de Logan, para quê? Para que tirem as energias dela, peguem tudo que ela tem, aí a pessoa é deslocada e o que ela faz? Ela vai embora e perde-se um talento maravilhoso, porque não dá a oportunidade de ela crescer. a inveja, o medo de perder o trabalho dele, o medo de ser substituído, a oportunidade de não fazer amizade, ou seja, ele fica tão isolado que ele não consegue se conectar ao seu melhor. E para quem quer ser líder e quem quer ser colaborador, assista em Logan. É uma história maravilhosa e puro autoconhecimento. O diálogo com ele, com o Xavier, é algo maravilhoso. Tá, gente? Então, dica. E ele vem agora com um filme muito interessante, gente. Eu vi ele, na hora que eu vi, eu falei assim, ele vai vir muito bem, Hulk Jackson. Ele vai fazer o Apóstolo Paulo, de uma forma que não foi contada ainda. Então, se prepara que vem coisa boa aí. Próximo. Agora nós temos que conhecer o diretor. O diretor do Rei do Show é Michael Gracie. Para quem não conhece Michael Gracie, ele fez o Rocket Man, que é a história fantástica do Elton John, quem assistiu, com certeza gostou. E ele vem, para quem é nerd, né, quem conhece e tudo, ele vem com o filme Naruto. Está sendo muito falado esse filme. Ele está com uma responsabilidade muito grande de contar essa história. Porque Naruto é um dos animes muito procurados pelas pessoas nerds, pelos jovens que gostam muito desse tipo de anime. E agora ele vai fazer um live action, ou seja, com pessoas. Não tem elenco ainda, mas se prepara que vai vir um filme muito bom. Ele trabalha muito bem o Michael Gracie, porque ele trabalha com essa delicadeza do seu ser. Ele sabe conectar a oportunidade de se melhorar. E também ele vem com um documentário da cantora Pink. Para quem não sabe, a Pink recentemente estava aqui no Rock in Rio. Que ela deu um show, ela descendo lá pelo trilho, foi maravilhoso. Então, ou seja, marque esse nome, Michael Gracie. Próximo. Agora nós temos que falar dessa menina que ela está despontando em tudo. Inclusive, o filme que chama Michael e Mary, ela está sendo candidata ao Oscar. Você imagina como que essa menina está forte. Então, ela está na Euforia, que é uma série onde tem jovens, estudantes do ensino médio, que passam por problemas sociais e eles têm que vencer vícios e violências. E também está no Homem-Aranha, né? Você sabe que ela está no Homem-Aranha. Então, ela vai vir agora com a versão, a próxima parte do Homem-Aranha. E ela está fazendo muito sucesso. Em breve, também, ela vai estar em Dune, que é o ser Duna, que é um filme maravilhoso sobre galáxias, né? Onde um rico, uma família rica, tem que proteger um certo material da galáxia para não ser destruído. Duna promete muito, né? Para quem não conhece, Duna está sendo dirigido por Denis Villeneuve, que é o mesmo de Bread Runner, 2049, e é o mesmo da Chegada. Então, promete muito esse filme. E Zandaya está arrebentando como atriz, tá, gente? Nova, mas muito boa atriz. Próximo. Agora, chama a criançada para a gente conversar. Porque eu trouxe agora a Carmen Sandiego. Para quem não conhece Carmen Sandiego, eu até falei nas lives anteriores que eu estava procurando um desenho para explicar para vocês a questão dos jogos. Até comentei isso na live do Combruno. Carmen Sandiego nada mais é do que uma ladra que é uma mestre em roubar, né? Mas ela passa por uma transformação e ela começa a questionar. Por que eu tenho que roubar? Por que eu preciso roubar? Por que eu preciso tirar aquilo que é lindo e esconder das pessoas? Carmen Sandiego trabalha muito a questão do autoconhecimento e da resignação. É um anime maravilhoso. Está na quarta temporada. Estou torcendo para ser renovado para a quinta temporada, mas eu acho que não vai ser, não. É maravilhoso. A primeira temporada, ela vai buscar o autoconhecimento dela. A segunda temporada, ela vai buscar o pai dela. E a terceira temporada, ela vai buscar a mãe dela. Então, você imagina como que é essa busca e recompensa e ela tendo que salvar o mundo. E o mais interessante de Carmen Sandiego é porque ela ensina história, geografia, matemática, português de uma forma brilhante, tá? Por exemplo, tem um personagem, ela chama Jogador, que é um personagem virtual que conversa com ela. Explica tudo sobre... Ah, na Grécia. Aí fala tudo que é importante na Grécia. Ah, aqui fala sobre Paris. Aqui fala sobre os Estados Unidos. É maravilhoso para as crianças. E é uma série gostosa porque é 20 minutos, rapidinho passa. Vale muito a pena. Vamos conhecer quem está por trás dela. Primeiro, o criador, né? Você tem que falar do crioulo, que é o criador que chama Duane Capizzi. Duane Capizzi é um dos animadores que está fazendo muito sucesso na parte de quadrinhos e na parte de animações. Por exemplo, ele fez... Ele criou a história da morte do Superman quando o Apocalipse destruiu ele, né? Ele fez o Transformers, que está na Netflix, quando a briga, quando os Autobots e os Decepticons ficam vivendo na Terra, que eles estavam escondidos. Eles brigam entre si, criam a história, está dentro da Netflix, tá? E a morte do Super-Homem está dentro do YouTube e do Globoplay. São animações maravilhosas, são animações perfeitas para o autoconhecimento. Você falar de Superman, o que é falar de Superman? Falar de Superman é puro autoconhecimento, é puro você se cuidar, é puro renunciar, é puro você entender, ou seja, é a pura resignação, a doação. E falar de Optimus Prime, o que é Optimus Prime? É a mesma coisa. É ser líder, é ser compartilhador de saber, é ser interessante e não ser interesseiro. Isso que é bacana, é trabalhar em equipe. Esse menino, né, esse menino, não vou falar minha, esse menino do ano em Capizzi, ele trabalha maravilhosamente. E o que ele fez em Carmen Sandiego é impagável, tá? Próximo. Agora, quem que faz a Carmen Sandiego? A atriz que faz a dublagem americana chama Gina Rodrigues. A Gina Rodrigues, ela trabalhou no Horizonte Profundo, é um filmaço sobre a história de uma explosão de óleo na história americana. Marcou muito na refinaria dela, tá? E o outro é um desenho belíssimo, chamado A Estrela de Belém. É maravilhoso. A história é contada pelo burro. Mostra muito, e os animais. É maravilhoso para as crianças, tá? Vale muito a pena. Esse A Estrela de Belém está dentro da Netflix e também o Horizonte Profundo está dentro da Netflix. E ela vem agora com algo que eu estou esperando muito bem. Caso não seja renovado mesmo a quinta temporada da Carmen Sandiego, ela vem com Live Action, porque agora virou moda fazer Live Action. Ela vem com Live Action fazendo a Carmen Sandiego. Você imagina como será interessante isso, tá? Próximo. Agora, quem faz o jogador? Que é o menino que fica no computador passando todas as informações. É o Finn Wolfworth. Quem que é o Finn Wolfworth? Que faz o Will, personagem que some. E eles têm que descobrir como que vai achar ele, aonde que ele foi parado. Ele desapareceu, né? E no It é aquela versão do palhaço. Não vale muito a pena esses dois filmes, mas são filmes de suspense, tá? Não são filmes indicados para as crianças, mas são filmes de suspense que falam muito sobre autoconhecimento. E ele vem agora com Pinóquio, né? Então, que é a nova animação do Guilherme Del Toro. Para quem não sabe quem é Guilherme Del Toro, é aquele que fez A Forma d'Água, Círculo de Fogo, e todo mundo já conhece quem é. Eu já falei várias vezes desse diretor, tá certo? Próximo. Agora eu fiz uma pesquisa, uma novidade para vocês, gente. Eu quero trazer para vocês também dubladores. Vamos valorizar os dubladores brasileiros, né? Por exemplo, quem faz a dublagem da Gina Rodrigues, que é a carne em São Diego, é a Maria Flor. Para quem não sabe quem é a Maria Flor, ela trabalhou. Ela foi a Thaís, da novela Belíssima, que está na Globoplay. Ela trabalha muito bem, a voz caiu muito bem para a Gina Rodrigues. Para quem não conhece, a Maria Flor é essa que eu estou mostrando para vocês aqui do meio. Tá bom? Próximo. Depois o dublador de Finn of World, que é o jogador, é o Victor Fernandes. Para quem quiser conseguir ele, é Victor Fernandes, dublador. Ele já fez as vozes do Will, que é do Strangentings. Ele já fez a voz do Stanley, que é do It. Ele já fez a voz do Flash, de Pera, Flash Pera, dos Incríveis. E faz a voz do jogador de Carmen Sandiego. Tá certo? E trabalha muito bem, é um garoto muito bom mesmo. E outra coisa que vocês podem conhecer também, eu vou colocar no link aqui, nos comentários, é conhecer uma reportagem que o Manolo Ray, que é o Gaguinho, né? O Gaguinho lá do Pernalonga, faz uma reportagem interessante com ele. Ele contando a história de vida dele, de um rapazinho novinho, bem jovenzinho. Quantas experiências ele tem para contar com uma arte de dublar. Dublagem deveria ser muito valorizada no Brasil, mas é uma pena que ainda não é. Tá? Próximo. Mas está crescendo, isso que é bom. Até games está vindo dublado, isso é bacana. Próximo. Aí nós vamos chegar naquela dica que eu ia mexer com vocês. O próximo é Túmulo dos Vagalunos. Ele não está no stream ainda, mas você encontra ele em DVD e em Blu-ray. Qual que é a história? A história de Seita e Suotsuko, irmãos japoneses, onde vivem os dias e declínio da Segunda Guerra Mundial e os separa de seus pais, cuja confiança perde passagem. Esse filme é belíssimo. Até que já gravei um podcast com ele. Esse desenho é belíssimo. Chama Túmulo dos Vagalunos. E é do Issao, Issao, vou pegar o nome aqui, Issao Takahata. Ele trabalha excelente, é um dos desenhos maravilhosos. Por exemplo, vocês sabem quanto tempo um vagalume dura? Essa é a pergunta. Por isso chama Túmulo dos Vagalunos. Ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial do Japão, dois jovens são separados pelos seus pais e ali eles buscam o autoconhecimento, buscam o perdão e a resignação. As cenas são fortes, mas são importantes para vocês darem valor à vida. São importantes para você entender o que é perdoar. São importantes para entender o que é doação. São importantes para você entender que às vezes até um prato de feijão vale muito a pena do que um prato sem feijão. Vale muito a pena. Vamos conhecer quem está por trás? Esse é o diretor que já faleceu chamado Issao Takahata. Que está todo na Netflix. Vários personagens. A princesa Koguya está na Netflix. Memórias de Ontem está na Netflix. Então, tudo isso eles estão dentro da Netflix e animações são fantásticas. Por exemplo, esse conto da princesa Koguya, o que acontece? Ela foge, quer viver a vida dela de uma forma simples, mas ela precisa esconder um segredo que pode atrapalhar a vida dela e o declínio do seu ser. Depois nós temos Memórias de Ontem. A história de um funcionário que está cansado de trabalhar durante 27 anos, vai para o campo e começa a voltar ao tempo e contar a sua vida. Ou seja, novamente tem um autoconhecimento através dos animes. Então, para vocês assistirem na Netflix, temos o conto da princesa Koguya e nós temos Memórias de Ontem. Então, é maravilhoso esses desenhos, como eu estou na torcida para que venha o Túmulo dos Vagalunos, que é belíssimo essa animação. Certo, gente? No mais, gente, eu queria convidar vocês para participar do meu Telegram. Vocês estão vendo nossos conteúdos que eu estou passando para vocês. São conteúdos não simples de achar, são pesquisas, são tudo. Vocês podem entender. Vale muito a pena vocês fazerem parte do meu canal. Todo dia tem novidades, todo dia tem artigo. Por exemplo, hoje eu passei um post sobre a Magalu, que acabou de comprar o canal da Jovem Nerd. Então, cada dia é um conteúdo que eu passo para vocês para melhorar o autoconhecimento. E eu agradeço vocês de coração. Também convido a vocês a conhecerem as minhas mentorias que eu trabalho, que é a questão do agir, pensar e transformar, que inúmeras são as estrelas que caem no céu, mas apenas algumas vão mostrar o caminho para conectar o seu ser. É muito importante essa questão de autoconhecimento, gente. E a forma como eu trabalho o autoconhecimento com vocês é um pouco diferente do que as pessoas trabalham. Vocês podem ver que eu trabalho com cinema, trabalho com quadrinhos, eu trabalho com animes, eu trabalho com séries. Não que você vai ficar assistindo, não. Mas eu vou mostrar pontos importantes para você transformar no seu ser. E eu transformei isso em mentorias. E está perfeito, está maravilhoso esse trabalho, tá? No mais, eu agradeço vocês por estarem aqui comigo, tá? Eu vou prestigiar quem está na live para mim, que é importante isso, tá, gente? Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Excelente aventura de pico, com certeza. Boa noite, meu querido Joaquim. Sensacional live. Obrigado, gratidão. Acredito em você. Que ótimo, Joaquim. Graças a Deus. Joaquim, obrigado. Ó, 100%. Que ótimo. A Tânia, tudo por isso também é ótimo, com certeza. E obrigado também, Tânia. Gratidão para vocês, vocês disponibilizaram o seu tempo para vocês ouvirem aqui a oportunidade de vocês se conectarem, gente. Autoconhecimento nada mais é do que você se doar. Autoconhecimento são aquelas palavras que eu passei para você. Autoconhecimento é você entender quem você é, quem você precisa agradecer e quem você vai ajudar. Se você responder essas três palavrinhas, o autoconhecimento já está dentro do seu ser. Então, gente, agradeço vocês de coração. Tenho um excelente final de semana, né? Que nós estamos aproximando. Amanhã já é quinta-feira. Tenho um excelente quinta-feira. Tenho um excelente sexta-feira. E tenho um excelente final de semana. Nós temos mais ou menos quase 30 filmes aí que vocês podem ver, assistir e curtir. Eu mudei o dia porque vocês podem escolher cada um desses filmes e assistir. Todos eles estão nos streams. A menos o Túmulo de Vagalumes, que eu estou na expectativa, e o Ilegal, que está na Amazon da USA. Então, eu agradeço vocês de coração. Gratidão mesmo por vocês estarem comigo aqui nessa live, que é importante para a gente ajudar as pessoas. Valeu, gente. Aquele grande abraço a vocês. E até a próxima segunda-feira com o nosso Olhares. Tem uma convidada maravilhosa que vai vir aí. E, se Deus quiser, na próxima quarta-feira com a nova revista Aperte F5. E amanhã nós estamos no YouTube com o Marcelo Freita com a segunda parte sobre dicas sobre a questão do medo e a questão dos desafios que a gente tem para a gente conviver com a nossa experiência de vida. Vou agradecer também ao Alexandre. Boa noite. Gratidão pela dica, Alexandre. Sejam bem-vindos e participem das próximas lives. Podem assistir desde o início, nem problema. E convidem seus amigos para assistir essa proposta da revista Aperte F5. Precisou de dicas? Vai lá no meu canal do YouTube e aperte F5. Precisou de dicas? Vai no meu perfil aqui no LinkedIn e aperte F5. Valeu, gente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri